É a macro região integrada em tempo real aqui no Jornal da Clube, chegou a vez de São Carlos, está ao vivo com a gente o Murilo Molinari. E por aí, Murilo, como está terminando essa semana? Relata pra gente a movimentação. André, a movimentação nesta sexta-feira, finalizando a semana, que é tranquila, né? O pico maior dos atendimentos aqui na UPA da Vila Prado em São Carlos foi na quarta-feira, ontem já diminuiu e hoje também, neste momento, três, na verdade, quatro pessoas aguardando por atendimento aqui nesta unidade da UPA da Vila Prado, André. Movimentação tranquila, terminando a semana, né? Como eu disse, quarta-feira foi o pico dos atendimentos, onde mais de 20 pessoas estavam aguardando por atendimento e hoje está bem tranquilo, o atendimento está sendo rápido também neste momento, André. Vale ressaltar, André, que ontem eu disse aqui no Jornal da Clube que as cadeiras aqui da recepção da UPA da Vila Prado não tinham um distanciamento, uma marcação entre elas, né? Os pacientes podiam chegar e se sentar à vontade nesta unidade. E hoje, chegando aqui no local, nós constatamos que foram feitas marcações com X nestas cadeiras para separar uma poltrona da outra para que os pacientes aqui possam ter um distanciamento entre eles, né, André? Então, desde o início da pandemia, desde agosto, que é do início de agosto que as UPAs ficaram responsáveis por este tipo de atendimento dos casos suspeitos da Covid-19 aqui no município de São Carlos, apenas hoje aconteceu assim da Prefeitura, os responsáveis, fazer essas demarcações aqui nas poltronas, André. É, que bom, né, Murilo? Ontem você observou, foi feliz aí na sua colocação, cobrou uma atitude da Prefeitura e agora a Prefeitura, então, decide realmente colocar uma demarcação ali nas cadeiras, mantendo um distanciamento, nada mais justo, né? Até porque a Prefeitura deve cobrar isso também dos comércios, enfim, das empresas, então, que a Prefeitura também compra isso e mantenha o distanciamento aí na UPA da Vila Prado. Murilo, e a atualização da pandemia por aí? Claro, André, segundo as informações da Vigilância Epidemiológica, hoje a cidade de São Carlos está com 50% dos leitos ocupados, representando 14 pessoas com Covid-19 confirmadas, internadas na UTI. Os casos confirmados aqui no município estão em 2.983 casos e os recuperados, André, subiram para 2.776 casos recuperados aqui na cidade de São Carlos, contabilizando 45 óbitos pela Covid-19, André. Murilo, a pandemia, a pandemia, perdão, está aí, a gente tem que, claro, manter todos os cuidados. Nós também não podemos esquecer das outras doenças, dos outros problemas e a dengue, por exemplo, tem preocupado a Prefeitura. Mais de 500 casos já foram confirmados, né, Murilo? Rapidamente, por gentileza. Exatamente, André. A Prefeitura emitiu um comunicado, né, para a imprensa alertando sobre a dengue aqui na cidade de São Carlos para que cada morador também cuide aí dos seus espaços, das suas residências, né? São mais de 500 casos já confirmados de dengue aqui na cidade de São Carlos e mais de 1.200 notificações, André. Então, aí, para o morador aqui de São Carlos ficar atento e cuidar aí das suas residências nesse momento também, André. Com certeza, vamos cuidar dos quintais e também se atentar à dengue. Muito obrigado, Murilo, pelas suas informações.